Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá, estamos aqui numa propriedade belíssima, eu ainda não mostrei a propriedade toda, porque só estou numa parte dela aqui, vocês podem ver que a terra já está plantada, é uma terra fértil, que produz, tem várias fruteiras aqui, tem duas casas belíssimas aqui, vocês vão conhecer daqui a pouco, tá? Mais à frente além vai ver dois poços artesianos, tem também um barreiro com criação de peixes, é uma coisa bem interessante, vamos conhecer. Ó, logicamente aqui vocês estão vendo que tem eletricidade na propriedade, tem dois poços aqui, tem água da compesa e água do poço, você escolhe qual água que você vai usar. Eu passei por aqui rapidamente, ela tem quase um hectare, certo? Um hectare equivale a 10 mil metros quadrados, e aqui tem cerca de 8.500 metros quadrados, então equivale a quase um hectare. Tem várias fruteiras, aqui tem um medidor aqui para ligar a bomba. Pronto, aqui a gente tem a casinha da bomba, e tem a bomba também que puxa. E outro poço aqui. Aqui a gente tem um segundo poço, são dois poços. O poço ele puxa 4.500 litros por hora. Ali o pé do caju, né? Não, o pé do favela. Favela? É. É fruta? Não, parece o filho, mas eu deixo aí para a tumba, no caso. É grande, né? É aquele que faz coçar, que coça. Poxa, não sabe que crescia desse tamanho, não? A terra é boa. A terra aqui é, como vocês podem ver aqui, a terra é de excelente qualidade, uma terra fértil. O pessoal está plantando aqui, né? Então, já está garantido que dá para você plantar também. Olha, a propriedade tem algumas qualidades. Primeiro, está pertinho da pista. Segundo, duas casas maravilhosas que a gente vai ver daqui a pouco. Cheia de fruteiras aqui. Muito bom. Olha a quantidade de bananeira que tem aqui. Maracujá. Aqui tem várias árvores frutíferas aqui. A gente tem uma caixa d'água aqui de 5 mil litros, para ser utilizada para irrigação. Aqui tem uma plantação de palma, né? Para você que quiser criar animal, já tem, tá? Olha, a propriedade é toda cercada. Fica apenas 200 metros da BR-232. Fica aqui no município de Tenório, tá? Fica em cerca de 35 anos de serra talhada. Olha que coisa mais linda aqui. Quantação. Feijão a dia. Feijão a dia. Ó, a paisagem ao fundo ali, belíssima também. Coqueiro. Aqui a gente tem caju. Colado com ela aqui tem graviola. E aquele ali é um limão, tipo de um limão, que não tem semente. Não ouvi falar hoje aqui, não ouvi falar. Faz açúcar maravilha, sem se preocupar com semente. Aqui tem uma criaçãozinha de galinha. Chiqueiro de porco, se tiver, tá feito ali. Chiqueiro de porco ali ao fundo. Um galinheiro. Aqui tem uma cisterna de cerca de 16 mililitros. Tem duas casas, viu, gente? Duas casas aqui. Pronto, vamos conhecer a casa. A gente estava na área do mato ali, né? Ó, aqui dispõe de uma pequena piscina aqui. Uma areazinha de lazer. A piscina não está limpa aqui, mas é para limpar a coisinha fácil. Bem ornamentado ali. As pedrinhas ali. Uma pequenazinha área de lazer ali. Aqui tem uma areazinha gourmet, tá? Um alpendre grande aqui. Aqui é uma das casas. Deixa eu dar uma olhadinha na casa aqui. Pronto, aqui é a primeira casa, tá? Aqui é a sala. A gente tem... Está em final de tarde aqui. Por isso que está um pouquinho escuro. Mas o quarto aqui é enorme. Não vou nem medir aqui esse quarto aqui. É enorme o quarto. Aqui tem um balcão da cozinha. Vocês podem ver que é enorme. Tem várias cadeiras aqui, ó. Dá para... Precisa nem de mesa aqui. Dá para comer aqui tranquilamente. E aqui, deixa eu ver o resto da cozinha aqui. Bem grande a cozinha. Ficado até uma mesa aqui. É uma das casas. Olha, tem aqui um forno a lenha, tá? Bem feitinho, bonitinho aqui. Aqui tem uma mesa de cimento aqui. Bem resistente. Aquela cisterna de 16 minutos que eu mostrei para vocês. Forno de assar aqui. Aqui tem um forno de assar pizza, bolo, o que você quiser. Mais um ovo, um segundo fogão a lenha mais rústico aqui. E aqui uma piazinha para você lavar as coisas aqui em casa de... Ali é um segundo banheiro que fica do lado de fora. Aqui está o primeiro quarto que eu estou mostrando aqui. Tem um tamanho bom. Desculpa pela iluminação, mas até o final de tarde aqui eu estou sem iluminação adequada para fazer o vídeo. Mas tem um tamanho bom. Vocês podem ver que a casa é grande, eu daqui. Dá para ver toda a extensão da casa ali. Cabe a mesa ali no meio, o sofá ali. A cozinha é enorme, nem se fala. Vamos ver aqui. Esse daqui é o segundo quarto que está funcionando como um closet, né? Para guardar roupas, essas coisas. Mas você utiliza da forma que você quiser. A mesa que eu falei. Aqui tem um banheiro enorme. Enorme mesmo. Esse banheiro está muito grande, olha. Muito bonito. Todo na cerâmica, até o teto. Gesso em cima. E um box aqui, também bem folgado, dá para tomar banho. Pulando aí com o braço aberto. Bem, isso aqui tem um terceiro quarto aqui. Pode ser utilizado como quartinho da bagunça. Mas pode ser utilizado como quarto também. Aqui a gente tem uma segunda sala. Uma sala de assistir televisão. Pode ver que é casa grande. Só está faltando mesmo o gesso em cima. Mas a casa em si, é uma casa bem espaçosa. Temos aqui o quarto. São quatro quartos. Acaba uma cama de casal aqui. Tem um guarda-roupa. Ali, área externa ali. Já com vários fruteiros ali. Parece ser a cerola. A gente vai ver daqui a pouquinho. Enorme eu lá fora agora. Gente, eu falei que era quatro quartos. Mas são cinco quartos. Mas o de fora dá seis quartos. Nessa primeira casa. A gente vai ver a segunda agora. Ó, gente. Aqui é o alpendre. Aqui, ó. Muita planta aqui. Bonita. Tem bastante espaço aqui, ó. Ó. Um tal aqui. Belíssimo aqui. Pra você fazer festa aqui. Final de semana. Com as famílias, se você quiser. Aqui, ó. Eu vim daquele sentido aqui. E aqui. Tem mais coisa aqui pra ver. Pronto. Aqui é o alpendre. O alpendre aqui no final do ano aqui. Ali de onde eu vim. E ali mais e mais fruteira, gente. Tem fruteira pra caramba aqui. Espaço a valer aqui. É quase um hectare, gente. Aqui é o barreiro, tá? Tem um barreirozinho aqui. Tem um criatóriozinho de peixe aqui. Caso você queira, tipo, pegar peixe pra fazer aí uma frita, alguma coisa assim. Você pesca aqui. Mas tem bastante espaço aqui, gente. São cerca de 160 metros de frente. 50 metros de frente por 160 de um lado e 170 de outro. Mais ou menos. Aproximadamente isso daí. Aqui em Tenório. É... 35 quilômetros de Serra Talhada. Ó, gente. Aqui do lado de fora aqui já é a pista. Tá? Tudo isso daqui. Área plantada pra fruteiras. Muito bom. Aqui foi adornado com algumas coisas aqui. Tipo esse poçozinho aqui. Enfeite, né? Um lumináriozinho aqui. É de muito bom gosto. Várias fruteiras, viu? Não vou dizer quais fruteiras que tem. Porque aqui tem todo tipo de fruteira que você imaginar aqui. Tem. Aqui é a entrada da propriedade, gente. Aqui é a rua, tá? Muito planinha, muito bem feita a rua. E aqui é a entrada da propriedade, tá? Bem grande, como eu falei. 50 metros de frente por 160 de um lado. 170 metros do outro. A gente vai conhecer a segunda casa, tá? A segunda casa é essa daqui, ó. Vocês podem ver que tá bem adornada ela, bem enfeitada. Ali tem um localzinho pra você jogar vôlei. Ó. Pra você jogar vôlei. Tem até luminárias aqui pra você jogar vôlei à noite ali. A criançada jogar. Aqui é muito interessante. Até pra você comprar propriedade, se você quiser alugar ela, né? Pra... Alugar ela pra outras pessoas. Pela diária, né? Ó. Aqui é uma área gourmet. Tem uma churrasqueira muito bonita aqui. Balcão. Ali tem... Uma pequena pia ali. Mais fruteiras ali. Eu... Sinceramente, eu adorei. Adorei essa... Essa chácara aqui. Quase um hectare. Ó. Só a fachada da casa, gente. É belíssima. A casa por dentro. Eu olhei. Vocês vão ver aqui que é uma coisa maravilhosa. Telhado de quatro águas. Ó. Uma chaminézinha lá em cima. Aqui é o local que eu já mostrei pra vocês. A área de lazer da criançada. Pra jogar vôlei, futebol. Sei lá. Aqui tem fruteiras enxertadas aqui, ó. Aí tem uma goiabeira. E tem... Manda ali. Aqui é a laranja. Tudo enxertada. Ó. Aqui. Frente. Aqui é o local aconchegante, gente. Super aconchegante. Pra você passar aqui, final de semana aqui. Até morar, se você quiser. Ó. Aqui é a sala. Você pode ver que a sala é belíssima. Pronto, gente. Aqui é a sala de jantar, tá? A casinha por fora, ela engana, viu? Ela parece uma casa pequena, porém... Ó. Esse quarto aqui é enorme. Esse quarto aqui. Daria duas camas de casal aqui. Ainda sobraria bastante espaço aqui. Armáriozinho aqui. A janelazinha. Super ventilada. Iluminada. Ó. Pegada com ela aqui, tá? A sala de visitas. É muito bem aconchegante. Muito bem dividida. Televisãozinho ali. Pra você assistir televisão. Geladeira. É... Um armário aqui. Se você quiser de porteira fechada, aí você dá seu lance. Vai ficar um pouquinho maior. Mais caro, né? Porteira fechada. Mas aí fica a seu critério aí. Tá bom? Mas o preço aí é... É somente com... A sua casa. Primeiro quarto já passamos. Vamos aqui pro segundo quarto. Muito bem dividida essa casa. Cabe aqui nesse quarto aqui uma poltronazinha. Duas camas de solteira. Ainda cabe um sofá aqui, ó. Teto todo no gesso. Aliás, a casa toda tá no gesso aqui, ó. Podem ver aqui. A casa toda tá no gesso. Deixa eu mostrar logo o terceiro quarto aqui. Belíssimo. Belíssimo. Terceiro quarto aqui, ó. Bem ornamentado. Tapete vermelho aqui. Esse é o suíte, tá? É... E o banheiro bem grande. Todos os banheiros que tem aqui são banheiros de excelente tamanho, tá? Um folga. Então, box aqui você toma banho tranquilamente. Vamos folga. Vamos ver o banheiro de social. Pronto. Eu vim desse quarto aqui. E aqui do lado tá o banheiro social. Aqui você pode... Você pode fechar aqui pra botar um box. Essa parte aqui. Embaixo que tá divisória. Cerâmica até o teto. Gesso em cima. Muito bem ornamentado. Um lavatório muito bonito. Tá? Olha aí. Linda casa, gente. Pronto, gente. Pegada aqui com a sala. A gente tem a área de serviço. Aqui, ó. Vamos ter a máquina a lavar. Tem um tanque aqui. Você bota aqui um piso. Depois fica perfeito, tá bom? Tô achando espaço aqui. Local pertinho da BR-232. Ou seja, tá muito bem localizada a propriedade. Ok, gente. Esse é o vídeo que eu deixo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. O local é maravilhoso. Não deu tempo mostrar tudo aqui, tá? O vídeo... Eu tentei mostrar tudo que tinha aqui. Mas tem muita coisa interessante aqui. Então, só você... Pra você ver tudo mesmo aqui. Você tem que vir com calma aqui. E tento pra ver tudo que tem aqui. Então, foi tudo feito aqui com muito bom gosto aqui. E muito bonito, tá? Só as fruteiras aqui. São incontáveis as fruteiras que tem aqui. Tá criatório de peixe, né? A proximidade com a BR-232. Fica cerca de 35 quilômetros de Serra Talhada. Então, a oportunidade é essa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir, compartilhar. Para que continue a existência desse canal aqui no YouTube. Se você quer ter seu vídeo aqui no canal, é só ligar pra um número que vai estar aparecendo aí na tela. E você liga pra mim e eu vou te explicar os termos que são feitos pra fazer um vídeo que aparece aqui no canal. Tá bom? Grande abraço pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.